Baixinha, folgada, quer dominar minha casa Ligeira, se acha, quer controlar minha cachaça Já quer pôr da minha esbalada Se acha que eu vou aceitar, ou não, ou sim Não tem nem tamanho de gente Já lutou meu coração Com seu beijo quente Me deixou sem opção Tá ficando gigante o amor Essa linheta mandou em mim Ah não, ah não, ah sim Não tem nem tamanho de gente Já lutou meu coração Com seu beijo quente Me deixou sem opção Com seu beijo quente Me deixou um pouco Essa linheta mandou em mim